Salve o Virgem do Céu, pura força, Carto lindo e punido é o candor, Dos mortais és a mãe carinhosa, Nosso encanto, doçura e amor. Mãe da penha, esses teus olhos, Almas boas e teus devotos, Somos filhos dos nossos votos, Um vilão e o Redentor. Com a alma confiante, Senhora, Ao calor matonal de teu manto, Nós viemos pedir nesta hora, Teu carinho e sentir teu encanto. Mãe da penha, esses teus olhos, Almas ouve teus devotos, Somos filhos dos nossos votos, Onde mundo Redentor. Oh, Rainha, Senhora da penha, Ao aflito, oh, volve o olhar, O doente, o conforto, a que tenha, Tua bênção acompanha o alvar. Mãe da penha, esses teus olhos, Almas boas e teus devotos, Somos filhos dos nossos votos, Onde mundo Redentor. Mãe da penha, esses teus olhos, Almas ouve teus devotos, Somos filhos dos nossos votos, Onde mundo Redentor. Mãe da penha, esses teus olhos, Mãe da penha, esses teus olhos, Almas ouve teus devotos, Somos filhos dos nossos votos, Almas ouve teus devotos, Mãe da penha, esses teus olhos, Almas ouve teus devotos, Mãe da penha, esses teus olhos, Somos filhos dos nossos votos, Onde mundo Redentor. Mãe da penha, esses teus olhos, Almas ouve teus devotos, Somos filhos dos nossos votos, Onde mundo Redentor.